E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e vamos pra mais um Drops TCG, esse quase um Drops TCG final da Steam Siege. Afinal, na madrugada de ontem, o site japonês disponibilizou todas as artes das imagens da coleção nova, Cruel Traitor e não sei o que lá, Fighter. E aí, os hackers, os ninjas, não sei o que, os caras já foram lá, entraram na programação do site, acharam todas as imagens, as imagens nem todas estão com uma qualidade muito alta, mas você pode ver que elas estão dando aquele foiozinho, que é o original do Card Database do site japonês, e eles ali com o amigo deles que entende japonês já traduziram durante a madrugada toda, e temos todas as cartas da coleção. Tio Sam, calma aí, eu entrei no link aí da Pokébit, eu vi os lanches e todas as cartas, o link que você deixou na descrição do vídeo, mas tem carta que é dessa coleção que eu não vi. Tailon Flame Break, eu não vi a Karen, eu não vi o Captivating Poké Puff, que a própria Pokémon Company já soltou a arte dela em inglês. Vamos lembrar de umas coisas. Essas coleções, tem cartas que vêm no Buster, tem cartas que vêm em outro Buster, e tem cartas que são promos. Essas cartas promos, que não tem como serem lançadas aqui, como Karen, Captivating Poké Puff, Tailon Flame Break, essas cartas vão vir na nossa coleção direto, vai abrir Buster, vai tirar. Ah, até aconteceu isso, já aconteceu, igual ao Night Party, o estádio que tem ali na Breakpoint, é dessa forma também, era uma promo exclusiva de um Poké Center japonês lá, mó bizarro, e pra nós vem como carta em comum normal na coleção, tá? Então vamos agora às cartas importantes que já que tiveram todas reveladas, vamos ler aqui as de mais relevância da Steam City, e chegar a todas aí as que faltaram no Drops TCG, vai ser um Drops TCG mais completinho, então acho que ele vai demorar um pouco mais, mas vai valer a pena, tá? Pra você ver as demais cartas de relevância dessa coleção, assistam os Drops TCG anterior, tá? Esse set é válido pro Mundial, vamos treinar, hein, galera? Cloudweiser! Cloudweiser! Eu não sei falar o nome desse Pokémon, ele é muito complexo. Ele é de água, 100 de vida, a habilidade dele é Mega Booster, uma vez durante o seu turno, você pode pegar uma energia especial da sua mãe e colocar em uma Mega... seu... em um Mega Pokémon seu. Ah, eu posso pôr a energia do turno, que pode ser uma Mega, e ainda posso pegar uma energia especial e colocar. Sim, exatamente, você pode pôr até duas energias especiais aí por turno, e a habilidade dele, ela é... acumulativa é essa, se você tiver dois Cloudweiser, Cloudweiser, aí você pode colocar pra cada uma energia especial. O ataque dele com uma energia de água dos incolores dá 60 de dano seco. Mas esse cidadão tem um Break, sim. Cloudweiser Break, 130 de vida de água, ele tem um ataque com uma incolora, ele dá o Lock-On, aí prepara, né? Ou seja, você põe no primeiro turno uma energia de água e dá Lock-On. Durante o próximo turno do seu oponente, o Pokémon Defensor não pode recuar, ou seja, prendeu, ó, caranguejo, pá, segurou o bicho. Durante o próximo turno, o ataque deste Pokémon no Pokémon Defensor do oponente vai causar 120 a mais de dano. Então aquele 60 de dano que era seco, coisa de água, prendeu, pá! No próximo turno você põe Double e dá o 60 mais 120, 180 de dano, simpático. Se você achou relevante, coloca aí nas suas contas aí de cartas relevantes. Galvantula! Opa, retorno de Nightmarch? Vai acontecer aquilo mesmo, Chosen? Claro que não, foi até um dos motivos de eu não ter lançado esse vídeo ontem, ter lançado esse vídeo hoje, porque era uma piada. Ainda bem que já saiu as coisas aí da carta. Ela é uma evolução do Joutique? Sim, evolução do Joutique. Pode evoluir o Joutique do Nightmarch? Pode evoluir o Joutique do Nightmarch. Tem 90 de vida, é Dual Type, tá? O primeiro ataque dela é Double Thread, uma energia incolor. Escolhe dois Pokémons do banco do oponente e causa 30 de dano a cada um deles. E o outro, Electric Web, pra uma energia elétrica, 30 de dano porque o meu defensor não pode recuar. Às vezes pode ser até simpática essa Galvantula em algumas coisas. É uma resposta, é irônico, né? Porque ela é a resposta do Joutique. Ela é a resposta pra Joutique do Nightmarch. Ela mesma vai conseguir nocautear ali as arainhas pequenas. E se colocar aquele item Wildlands, que aplica fraqueza e resistência ali no banco, esses 60 pode se tornar, esses 30 pode se tornar 60. É, no caso de Shaimin, você pode dar 60 em dois Shaimins, pode dar 60 em Sismetold, em Pokémon que apanham pra grama, afinal ela é Dual Type. Pode ser que seja algo relevante, não sei. Vai ficar aí de vocês. Bom, temos aqui a linha do Chandelure. A linha do Chandelure eu não achei tão legal. Eu só achei o Lit Week, eu achei interessante. Uma energia incolor, ele dá o Smell Roast. Procura no seu deck por duas cartas e descarta elas. É tipo um Battle Compressor adicional aí, entendeu? Você dá o Battle Compressor, vai pegar duas descartes e descartou. Basicamente isso. E o Chandelure, a única coisa, o ataque dele não é tão bom, mas a habilidade dele é Spook Choice. Uma vez durante o seu turno, antes de você atacar, você pode olhar as duas cartas do topo do seu deck, escolher uma, colocar na mão a outra, você pega e descarta. É uma habilidade, ou seja, é uma Acrobike todo turno. Você tem à sua disposição Acrobike. Como o Lit Week, que é descarta cartas do deck, a habilidade do Chandelure descarta cartas do deck, o ataque do Chandelure, claro que tem a ver com cartas no discard. Só que é muito ruim, porque uma Energia de Psique, um Incolor, Deathstalk, 10 mais de dano. Causa 10 mais pra cada suporte na pele de descarte. Muito fraco, muito lento, sem qualquer coisa aí, viu? É... Toxicroak tem a habilidade Poisonous Enzime. Se o Pokémon ativo do oponente estiver envenenado, este Pokémon não é afetado por dano. Se o cara está envenenado, o Toxicroak vira deus, entendeu? Não toma mais nada. Depois ele dá o Poison Jab, uma Energia de Luta, e uma Incolor Poison Jab pra 50 dano. Joga no Medus Tercal, o oponente está envenenado. Agora vamos aos X que faltaram da coleção. Steelix X. Será que é bom? Foi bom? Não, meus amigos. Rip the Dream, sabe? Literalmente, as cartas que a gente esperava aí que eu pudesse dar uma solução aí pra Steam Siege em resposta ao meta atual. Não é isso, nada disso que vai acontecer. Steelix X 180 de vida metal. Ataca com 4 energias. Uma Metallica, 4 incolores. Wild Edge. 80 de dano, mas você pode dar mais 50 de dano se você o fizer e esse Pokémon toma 20. Ou você dá Iron Tail pra 5 energias. Uma Metallica e 5 incolores. Pra 100 de dano, você joga 100 vezes. Você joga a moeda até tirar a coroa. Pra cada cara, você dá 100 de dano. 5 energias pra tipo 0 se der coroa. Sensacional, Pokémon Company. Muito obrigado. Se é Steelix, tem que bater com 18 energias. Senão, não tá valendo. Apanha pra fogo, resistência psíquica, recuo. 4! Levíssimo! Fitness esse Steelix X. Mega Steelix mais um Pokémon Dual Type, igual a Mega Gardevoir, que é psique e fada. O Mega Steelix é metade lutador, metade metálico. 240 de vida, só tem um ataque. Uma energia metálica e 5 incolores. 5 energias, o ataque do Mega Steelix. Canyon X pra 160 de dano. E dá 10 em todos os Pokémons do banco. É isso? Do oponente. Só do oponente. Não é seu nome, tá? Não é meio que um Earthquake, não. Então bate 160 e 10 em todos do banco. Mesma coisa. Apanha pra fogo, resistência psíquica, 4 de recuo. 240 de vida, metálico e lutador. Ah, tio Céu, eu vi jogo com o Carbink. Como ele ganhou o tipo lutador, o Carbink pode acelerar as coisas com ele. Eu fiz jogo com o Magnezone. O Magnezone ali, você põe uma metálica nele e põe todas as outras elétricas. O Magnezone, você dá um Fisherman, colocou as 4 energias de novo, volta. Cara, é 5 energias. Tudo que você fizer, vai ter alguma coisa que por muito menos esforço, vai conseguir fazer uma coisa muito próxima. Ou, às vezes, até melhor, por poucas energias. Cara, eu quero falar do Clink. Só do Clink, porque o Clink tem a arte sensacional. Não vou nem ler o que o Clink faz. O Clink tem a melhor arte da coleção. Veja aí vocês próprios. Que arte magnífica. Parabéns, registrador do Clink. Vamos seguindo aqui. E Cobalion, eu achei interessante. Cobalion, primeiro ataque, ele tem uma energia metálica. Durante o turno do próximo oponente, previne todos os danos desse Pokémon. Você não pode usar esse ataque de novo. Ou seja, você não pode ficar lá, tancando, né? No próximo turno, eu sou imune. Próximo turno, eu sou imune. E o segundo ataque dele, pra duas metálicas. Revenge Burst, 30 mais. Esse ataque, eu uso 30 mais pra cada prêmio que o componente pegou. Assim como o Chimex e Grama, da época ali, da Next Destinies. Muito legal. No late game, é uma carta interessantíssima, viu? Por duas energias só. A Clef, que já falei. Zernia's Break, eu já falei. E esse Drude, quando tem gente falando que é simpático, eu não acho. Vamos falar aqui sobre Special Charge. Essa carta item ficou faltando aqui nos nossos vídeos. Você vai embaralhar duas cartas da Pele de Descartes no deck. Ou seja, é como se fosse o ataque do Bunelby, que pegou duas cartas da Pele de Descartes, embaralhando um deck. Geralmente, você pegava duas doubles, embaralhava um deck. Você vai poder fazer isso agora, sem ser um Pokémon, com uma energia, gastando turno pra atacar um item. Special Charge, volta duas cartas de energia especial da Pele de Descartes pro deck. Ajuda muito em várias coisas. O dadinho do Capirota, a gente já viu. Aquele que pega um prize é mais. Vamos ver agora que Pokémon Ranger, uma carta de apoiadores, é interessante. Remove todos os efeitos de ataque nos dois jogadores e de todos os Pokémons. Dos dois jogadores e dos Pokémons. O que isso quer dizer, Tio Sam? Quer dizer que se o Sismito de bater, eu uso esse apoiador e o Sismito de não me bateu? Sim. Quer dizer que se o cara fez Viobloom, eu uso isso aí e tô tirando Viobloom? Sim. Quer dizer que se o Giratina X bateu, me deixou com todos aqueles efeitos, sem estádio, sem energia especial, sem I, sem tool, quer dizer que eu tirei? Sim. Entendeu o Pokémon Ranger? Uma resposta muito prática e um apoiador, hein? Excelente aí pra reaproveitar com o Vareseeker a hora que for preciso. Basta você não estar com o Lock de Item, né? Aí você consegue tirar esse efeito. Outra carta interessantíssima. Tivemos um remake muito próximo daquele Yamaha Prime, que o Yamato, japonês, a última vez que o Japão foi campeão, mundial, com o Yamato, né? Ele chama Yamato o nome do cara, mas ele jogou com o deck de Ian Mega e ele fez o trocadilho aí. IanMato. Beleza. O Ian Mega tá aí com a habilidade Sonic Vision. Se a sua mão tiver quatro cartas, o ataque deste Pokémon não custa nenhuma energia, ou seja, ele ataca de graça. Ian Mega tem 110 de vida, é grama, ele recua zero, mas ele é o estágio 1, tá? Então, três energias em colores, ele consegue dar o Assault Boom pra 50 a mais. Se o Pokémon ativo do seu oponente tiver um Tool, esse ataque causa 70 a mais. Então, se o Ian Mega sobreviver num formato onde a gente ainda vai ter Head Ringer, ou que os itens estejam sendo muito jogados e tudo mais, então o Ian Mega consegue, sim, ali, causar 170 de dano pra... Nada. Você pode, se tiver com quatro cartas na mão, controlar, ou deu Juiz, deu Juiz e para. Ou usa Recurso, usa Recurso e para com quatro. Pronto, você consegue usar o ataque do Ian Mega de graça, não precisa energizá-lo, por até 120 de dano. Ian Mega Break, ele tem ali três energias em colores, Penetrate, ele vai 140 de vida, continua o grama, tudo a mesma coisa, esse fraqueza elétrico, tá? Recua de graça, resiste à luta, sem de dano, esse ataque não é afetado por fraqueza, resistência ou nada no Pokémon ativo. Então, ele vai causar sem de dano de todo jeito, ele pega, quebra todo o escudo, tudo mais, sem de dano o Ian Mega causa com três energias, aceitando o Double, hein? Ian Mega, sucesso. Muita gente não gostava da Vespa Queen como atacante, usava a Vespa Queen como a única opção boa de atacante de grama, não é X, então agora temos aí o Ian Mega no formato. Temos o Alcarona, o segundo Pokémon Dual Type aí, o último, né, que faltou a gente estudar, mostrar aqui no Drops TCG. Ela é grama e fogo, o primeiro ataque pra uma energia de grama, Blazing Scales, 20 danos, joga uma moeda, se der cara ao seu oponente, o Pokémon ativa o seu oponente, está confuso, se der coroa, o Pokémon está paralisado. Três energias em colores, Power Hurricane, 120 danos, carta todas as energias ligadas a esse Pokémon, meu Deus, valoroso. Infernape, algumas pessoas vão achar que essa carta é interessante, ela é igual ao Infernape Level X, um remake praticamente ali do ataque, muito parecido, só que Infernape dava 150 e precisava de ter 8 energias na pilha de descarte. Esse Infernape não, com 2 energias ele dá Flare Drive, 120 danos e descarta todas as energias de fogo ligadas a esse Pokémon. E depois ele tem por 2 energias de fogo também, Flare Up pra 200 de dano. Só que você só pode usar esse ataque se você tiver 10 energias de fogo na sua pilha de descarte. Se você não tiver 10 energias na sua pilha de descarte, esse ataque não funciona. Se você tiver 10 energias de fogo na sua pilha de descarte, esse ataque funciona, você vai pegar as 10 energias de fogo e vai embaralhar no seu deck. Ou seja, você vai usar esse ataque uma vez na vida. E olha lá, 130 de vidro, Infernape, fraqueza a água. Bom, Faros nós já falamos, Endorphin nós já falamos, tudo isso daqui de relevante eu acredito que já foi. Temos aqui o Eavile, 90 de dano, um atacante noturno, um ability ripoff. Quantas vezes você quiser durante o seu turno antes de você atacar, você pode pegar um Pokémon Tool, ligado a um dos seus pokémons e retornar pra sua mão. E depois com uma energia noturna e uma incolor, você dá o cleave pra 40 de dano. B-Sharp já falamos, Maguernas já falamos, tudo isso daqui da coleção já foi. Vamos ao Hydreigon, porque o Hydreigon ganhou o Hydreigon Break. 150 de vida do tipo dragão Ruffless pra duas incolores, Ruffless Bites, né, vai dar uma mordidinha. 40 de dano. Durante o turno do próximo oponente, ataques do Pokémon Defensor causam 40 a menos. Ok, ele ficou meio chateado ali, né, tomou uma mordida, ficou mordido, literalmente o cara vai tacar um pouco menos. Depois foi uma noturna e um incolor Dark Burning, 50 vezes, você descarta quantas energias Dark quiser do seu pokémon e causa 50 de dano vezes as energias Dark. Muito parecido aí ao Dark Charizard, né, que jogou aí nessa época, antigasso Dark Charizard, quem lembra disso? Dark Charizard, Dark Typhloser, tinha ataques muito parecidos com isso. E temos o Hydreigon Break, 190 de vida, 190 de vida, Break. Mas tá, ele é estágio 2, né, e tudo mais, se bem que o Green Ninja já era estágio 2 e era só 170. Hydreigon Break, 190 de vida, uma energia Psica, duas noturnas, uma incolor Calamity Blast, 150 de dano. Escolhe três energias ligadas a este pokémon, descarta elas. Escolhe dois pokémons no banco do seu oponente pra causar 50 de dano, ou seja, dá 250 de dano total. O dragãozinho do meio dá um ataque de 150 e as mãozinhas ali, ó, dá 50-50 no banco. Show de bola. Eu sou muito dessas ilustrações no pokémon do CG, não sei se vocês acham até engraçadinho. A outra é Power Ranger mesmo, normal, remove todos os efeitos dos seus jogadores. Essas são as cartas mais relevantes aí da Steam Siege. Lembrando que a gente tem os e-makes, tem aquelas coisas e tudo mais. Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado desse Drops TCG pra não engrandecer tanto. Coloquem nos comentários o que você achou dessa coleção. Teve alguma carta que você acha que faltou aqui no vídeo? Não sei, olha aí no link da descrição, vê as cartas que você achou de mais interessante dessa coleção. Tá bom, galera? Muito obrigado, tudo de mão pra vocês. Fiquem com Deus, deixem o seu like aí. Até o próximo Drops TCG em Steam Siege, tá valendo o Mundial. Agora, meu amigo, partiu estudar. Todas as cartas estão aí. Vamos lá, hein? Inspirar aí a galera, os deckbuilder. Deckbuilder! Que é deckbuilder, pô? Vamos lá. Constrói os melhores decks aí e vamos sair bem aí no Mundial, hein, brasileiros? Tô contando com vocês. Real Fistos Brothers pra encerrar. É nóis. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.